Casa de Capricórnio, o cavaleiro mais leal a Atena e é o cavaleiro mais cosmopolita do que o Shaka Porque é o Shura que tem um nome em chinês, fala japonês, usa uma armadura grega, luta por uma deusa grega Mas ele é espanhol e tem uma espada na mitologia britânica E matou o grande herói da história E matou o grande herói da história, é verdade, matou o Aeoros E tem a minha segunda cena favorita das Doze Casas, que é o Shiryu dando o último dragão e saindo com o negócio E o Shura fala, mas Shiryu, você tá louco, não pode fazer essas coisas não, seu otário Eu falo, não cara, é pura Atena Caralho, pode crer, Atena no ar Veste minha armadura aí, mano Toma minha armadura, desculpa E antes disso, a cena mais hardcore Caio, repete por favor A parte que o Shiryu justifica Não cara, é pura Atena Caralho, veste minha armadura, toma aqui Vai lá, pega a casa da minha Pega a minha Você nem é de Capricórnio A cena mais hardcore de toda a primeira temporada de Cavaleiros Os primeiros 52 episódios das Doze Casas Que é o Shiryu A escálibro do Shiryu, o Shiryu prende com os músculos do peito E daí o Shiryu ainda dá uma Caralho O Shiryu tava trabalhando no trapézio Não, puta que pariu O Shiryu fala, caralho, devolve isso aqui E daí ele, vai ser foda aí, Shiryu Ah E daí ele corta com a mão Mano Isso que era a espada que cortava tudo Exato E detalhe, que saia sangue no Shiryu O cara tava de boa O que eu gosto é que a cara do Shura Ele tá muito tipo Era um filme do Tarantino Mano, é tipo Sensacional, incrível, lindo, maravilhoso O Shiryu morre Entre aspas Primeira, a vigésima morte do Shiryu Ele morre muitas vezes Ele vai ser um filme de morrer